Imagens feitas por moradores mostram as chamas no apartamento. O fogo destruiu o imóvel que fica no terceiro andar deste condomínio na Vila Jaraguá. Uma mulher teve mais de 90% do corpo queimado. Ela foi levada para o UGOL. Os vizinhos ficaram bastante assustados. Esta moradora suspeita que o fogo começou por causa de falhas na instalação de um novo sistema de gás do condomínio. Nosso prédio é um prédio antigo, como vocês estão vendo. E infelizmente está tendo uma instalação de um gás. O nosso gás era um gás comum e eles estão passando o gás por dentro. Só que a informação que a gente tem é que a empresa que está fazendo o serviço, eles não têm registro no CREA. E me parece que o bombeiro ainda não autorizou fazer a instalação do gás. O síndico rebate as acusações e diz que somente depois da perícia vai ser possível avaliar a causa do incêndio. Eu não acredito que seja algum problema que houve na instalação. Até mesmo que já foi liberado com a RT, RT, tem engenheiro responsável, documentação está tudo ok. Qualquer verificação aí vai ser só depois que eles fizerem a análise. Segundo o responsável ali que falou comigo, vai vir a perícia de incêndio para apurar mesmo as causas necessárias. O cheiro de gás aqui nas imediações do condomínio ainda é forte. Muitos moradores ainda estão preocupados. Existe um problema com esse sistema de segurança aqui do prédio? O que o senhor conseguiu avaliar? Infelizmente o sistema fixo de combate a incêndio não funcionou. Isso é um assunto muito grave, gravíssimo. Os moradores têm que cobrar isso do síndico, têm que cobrar de todos que moram aí para poder... Isso é vida. O sistema de combate a incêndio, isso é vida, salva vida. O que compõe esse sistema? É o extintor? Porque teve morador falando aí que não tem extintor no prédio. Não, extintor tem, mas extintor é para princípio de incêndio. O sistema fixo de combate a incêndio é por água. Nós temos uma caixa de hidrante que é essa aqui, que na ausência do sistema funcionar, a gente bombeia a água do caminhão para suprir a água lá que devia ter na reserva técnica. Infelizmente não tinha, não tinha ou não tinha pressão. E aí qual foi a saída que vocês encontraram? A saída é nossos caminhões, né? Nossos caminhões têm água exatamente para isso. Quando o sistema fixo do prédio da edificação não funciona, a gente pressuriza a água no sistema e manda ou liga as mangueiras direto, como foi o caso que nós fizemos.